Fala seus caras de pescoço, um evento topzão aí, nós vamos partir pra cima de... Que força galera, vamos partir... Fala seus caras de pescoço, que evento top esse aí, vamos partir com tudo pra essa lula gigante aí Ver quem é o tubarão, senhor Bocar, nós vamos com tudo aqui Vamos botar um play aqui galera e vamos lá, vamos lá tentar fazer o mínimo de tempo possível Já fiz um testezinho aqui e consegui uns 3 minutos destruir ela cara Então eu conto muito com o apoio de vocês, botando aquele like, dá um pulo no meu canal novo aí E vamos que vamos galera, dá um pulo no meu canal novo aí, vamos que vamos aqui Vamos pegar nada aqui, só vou pegar esse dinheiro aqui ó, que eu vou esperar ela vir galera Vou esperar ela vir aqui ó, toma, já dei um porradão nela galera, já dei um porradão nela Beleza, vambora, toma, mete o pé por aqui ó, show, beleza, cadê? Agora sim, a gente vai descer com tudo aqui ó, boa garoto Pega aí ó, pega aí ó, show, come aí, caraca, que travamento, filha da mãe cara Comboada, come, caraca, lá tá caindo o boneco malandro, aí não porra Caralho, o tubarão fica nervoso ali malandro, fica travando aqui ó, pega aí ó Boa, mete a porrada nessa piranha aí safada Toma Vamos lá, vamos lá Beleza, vamos de novo nela aí ó, show, beleza Come aí ó, come aí, come aí Come porra, caraca, tá demorando muito a comer aqui moleque Aí ela vem aqui sufocar a gente, pegando a gente com a mão aqui ó Não sei o que tá acontecendo aqui, tá demorando muito a comer Já tem um minuto aí ó Vambora aí ó, boa, travou aqui ó, de novo, mete o pé, mete o pé, mete o pé Geminha, geminha Boa garoto, caraca moleque Olha Ah moleque Olha onde ela me jogou malandro, cadê o tubo Caraca moleque, ela tá nervosa Tá nervosa moleque Vambora Boa Pega aí esses itens aí malandro Boa Vambora, abriu aqui ó, show Vamos lá Pega aí ó, come aí Seu bocarra é muito fraquinho nessa parada aqui ó moleque Pra comer as paradas aqui ó Sacou? Qual é o detalhe? Vambora Boa Isso aí ó, pega aí os itenzinhos aí ó As comidinhas, vambora galera Vambora Vambora que ela tá carne de pescoço Desce, tuba Quase que ela pega a gente malandro Beleza Pega aí ó Comer agora, agora comeu bem aí ó Caraca, comemos Ah moleque Pega ali Cara, veio dar uma travada aqui que eu tô jogando no controle Cara Ah, pelo menos eu dei uma porrada nela aqui ó Vambora Abre essa porra desse olho aí ó Safadinha Boa Isso aí ó Caraca malandro Não faz isso não Três minutos e pouco Ainda comia ali hein galera Ainda comia ali, beleza Bate no olho dela galera Bate no olho dela aí ó Boa Vamos lá Boa Desce, desce tuba Desce Caraca Nem deu tempo malandro Viu Caraca Faltou um Faltou um Comer aí Comemos aí ó Show Show Safada Toma Morre Morre Show de bola Derrotamos ela aí Mas Porra Primeira vez foi mais rápido galera Primeira vez foi mais rápido É que esse dinheiro aí E vamos ver aqui Cara Vamos ver aqui ó Caraca Mano Eu fiz três e trinta e seis Cara Se eu bocar aqui É meio complicado Mas vamos de novo galera Vamos de novo Vamos lá galera Vamos lá Que a gente vai tentar de novo aqui Pega esse dinheiro todinho Que tem direito aqui ó Ela veio galera Ela veio Beleza Show Já demos um porradão nela aí ó Beleza Vamos lá de novo Boa Garoto Aí sim Opa Errou Errou Errei também Toma Deu aquela travadinha De leve aqui ó Ah Dei mole aqui Esqueci Mete o pé Tuba Mete o pé Beleza Não consigo pegar Mete o pé aí ó Boa Garoto Boa Neném Vambora Ih Moleque Abriu aí ó Show Pega aí ó Beleza Aquele aí nós completamos ali ó Beleza Vambora Vambora Ah Galera Quase que pega Beleza Não pegou Não pegou a gente Beleza Come aí ó Ah é safada Toma Opa Fui ali pra cima dela ali ó Quase que ela me pega Boa Isso aí ó Vamos subir Caraca Caraca Ela deu duas porradas ali O ruim que ele tá indo muito longe né galera Ele tá indo muito longe pra Ah Tentei sair ali Não deu Cara Não deu Mas tá maneiro Come aí ó Beleza Agora a gente vai Bate no olho dela Vambora De novo Caraca Não foi moleque Porra Caralho Eu fui muito longe mano Porra Agora foi hein Ai moleque Que bagulho doido Falta um pouco Mané Falta um seis Vamos lá Vamos lá Toma Essa trivida Ai Salvou Aquele cardumezinho Aqui hein Salvou hein Caraca Ela pegou Rápido Mané Porra Só comia um ali Não conseguia comer Mais do que um Uh Três Caraca Show de bola Moleque Vai bater o record Nossa Mete o pé Tu Beleza Beleza Vamos lá Vamos lá Que vai dar Caraca Malanda Agora só A grid É É É Esse mesmo Vambora 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 Comei Ah Comemos Moleque Vambora Desce aí Tuba Desce Caraca Que isso Que safada Toma Safada Eu ia bater Eu ia bater Eu ia bater o recorde Ali Mas ela Porra Ficou de sacanagem Com o Tuba Mané Que isso Destrui Destrui ela Ali Mas não deu Galera Não deu Será que nós Batemos o recorde Vamos ver Olha isso Caraca Não bati o recorde Porque eu errei No começo Ali Mas vamos de novo Vamos de novo A última vez Vambora Opa Dinheiro pra caramba Aqui Galera Dinheiro é bom Caraca Não pode errar Essas paradas Assim Boa Isso aí Boa Pega aí Vamos lá Mete o pé Tuba Mete o pé Beleza Show Vambora Moleque Geminha Ali Show Vambora Boa Garoto Aí não Aí não Aí não Porra Tubarão Caralho Merda Porra Tinha que comer Aí a parada Ali Rapá Pô Aí não Avacalhou Boa Garoto Vambora Vambora E a tela Ficou estranha Aqui Galera A tela Ficou grande Aí o boneco Fica indo Pra lá Beleza 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 Caraca Ficou gigante A tela Ali Ficou Diferente Boa Garoto Boa Moleque Isso Isso aí Abriu Abriu Ali Show Olha lá Ele cai Ele cai Beleza Mas pelo menos Conseguiu comer Ali Mas tem Porra Tem muita coisa Ainda Ali Beleza Show Pelo menos O cardume A gente pegou E aí Rapaz Acho que essa aí A gente vai bater Ai Me jogou Pra muito longe Uh Moleque Pega aí Olha lá Aí não Apelou Galera Não vai dar Não Tem muito Vai dar Não Infelizmente Não vai dar Beleza Show Abre a vista Aqui Neném Abre a vista Aqui Que a gente Te dá Porrada Ai Quase Moleque É Essa Galera Essa daqui A gente Foi muito Mal Cara Essa daqui A gente Foi muito Mal Opa 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 Caraca Moleque Caraca Bateu O recorde Malando Bateu O nosso recorde Né Cara O nosso Tem isso Moleque Aí sim Olha lá Record 3x18 Vamos ver O placar Dos líderes Aí Como É Que Está Rapaziada Vamos Lá Vamos Ver Aqui Nossa Colocação Aqui Cara Vamos Ver Olha Isso 2.000 Pouco Galera 3x18 Tá Bom Tá Rui Não Cara Prêmio Da Competição Aí Tem Gemas De Ouro Valeu Eu espero Que vocês Tão Gostado Do vídeo Então Juntos Abração Foi Tchau Tchau